DJ Matheus, oficial! Vou te prender, mas não O erro nunca é em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade vem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro nunca é em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha Por não resistir Que ligou pra mim Que ligou pra mim Eu que ainda sou de outra pessoa